Uma das grandes paixões das mulheres são os sapatos. Você já fez uma loucura na hora de comprá-los? Eu sou Viviane Ferreira, palestrante, estrategista financeira. E eu tenho percebido que as mulheres poderiam ter muito mais dinheiro investido se elas gastassem menos, como por exemplo, com a compra de sapatos. Há muitos anos eu tenho pesquisado sobre como incentivar as mulheres a investir mais e neste ano eu desenvolvi esse movimento que se chama Não Compre Sapatos, Faça Investimentos para Realizar Os Seus Sonhos. E esse movimento envolve uma pesquisa online e também esse dia de entrevistas aqui na Avenida Paulista com o objetivo de conscientizar as mulheres a cuidarem melhor do seu dinheiro e da sua vida. Você tem ideia de quantos pares de sapatos você tem e quantos você comprou no ano passado? Ano passado, uns 3, 4. 3, 4 pares. Quantos pares eu tenho? Ah, uns 20. Não, quanto eu comprei no ano passado eu não sei, mas sapato eu tenho mais ou menos 40. Eu devo ter uns 10 no máximo e no ano passado eu comprei 2. Olha, eu não sei, eu acho que tem uns 50 ou mais. Em torno, uns 4 pares. Em total, uns 15 pares de sapatos. No ano passado, se eu comprei 2 foi muito, porque eu tenho muitos. De quantos eu tenho, eu não faço ideia. Quantos eu comprei no ano passado, eu acho que uns 2. No ano passado eu me controlei. Eu devo ter em torno de uns 100 pares e no ano passado eu acho que eu comprei uns 30. Eu planejo os meus sonhos, o que eu quero adquirir daqui a alguns meses e quanto eu preciso. E aí eu guardo para esse sonho. Mas são de curto prazo, eu não guardo para longo prazo. Eu vejo que eu gosto e já estou comprando. Na verdade eu compro quando eu vejo que o meu sapato, nossa e agora? Estragou, eu vou ter que comprar outro para poder usar, né? Porque sapato é uma coisa que gasta muito, né? É normal, você tem que ter. Então às vezes você quer economizar comprando sapato mais barato, não vale a pena, entendeu? Porque ele vai acabar muito rápido. E aí o barato sai caro, né? A maioria das vezes eu planejo. Na maioria das vezes eu vejo e compro, mas assim, lá uma vez ou outra eu planejo também. Sim, ultimamente eu estou investindo mais em sapatos mais clássicos, que dá para você usar no dia a dia, no coquetel, à noite. Mas eu sou bem planejada. Eu tenho livro caixa, de controle, o que eu vou comprar mês que vem, o que eu não vou comprar. Ultimamente eu não tenho comprado mais sapatos, mas quando eu comprava eu não planejava. Se eu gostasse, eu nem pensava que eu poderia ter um igual em casa, eu já comprava. Não, na verdade sapato é uma coisa que eu planejo. Então, tem na poupança, mas eu não uso, ainda não investi em CDI, CDB, renda fixa. Estou aprendendo, mas ainda não fiz, nem bolsa, falta esse gatilho aí para começar. Com certeza, porque numa hora da necessidade você está com aquele dinheiro guardado. Ó, vou te falar que eu aprendi a guardar dinheiro agora. Sim, sim, eu tenho. Até tenho que ter, porque o meu trabalho é frila, né? Eu sou autônoma. Sim, porque numa questão de emergência, né? Você já está garantida. E você tem que guardar? Tem. Eu acredito porque o fundo de investimento a gente pode guardar para o futuro, né? Então, eu acredito que você, podendo guardar o seu dinheiro nos investimentos, seria uma ótima opção. Eu tenho investimento. Agora que eu estou aposentada, eu invisto na viagem, né? Mas sempre tem dúvidas. Você lê livro, você ouve muito comentaristas econômicos, mas sempre tem dúvidas a respeito. Eu não tenho, mas eu acredito que sim. E hoje, quando eu olho para aquele monte de sapato que eu tenho, poderia tudo ser dinheiro guardado, né? E o arrependimento bate, mas... Eu acredito muito, principalmente na minha profissão, que eu sou profissional liberal, eu sou arquiteta. Então, é fundamental. Não só para mulheres, né? Mas é como você organiza as suas finanças. A gente é muito consumista, nosso mundo é bastante consumista. Tem toda a nossa volta, é fácil para comprar. E aí a gente não pensa muito a longo prazo. É um problema de todo mundo, né? A gente precisa ser mais precavido para a longo prazo. Concordo. Bom, se comprar mais do que precisa, aí pode ser um dinheiro, vamos dizer, que não foi tão bem aproveitado. Acho que as pessoas, hoje em dia, compram mais por impulso, né? Então, eu acho que as pessoas se deixam levar muito, né? Pelo charme do sapato, entendeu? Então, acho que as pessoas poderiam pensar um pouco antes de comprar um sapato. Olha, na verdade, eu acho que as mulheres compram sapato, eles só têm dois pés, né? E mil pales de sapato, não sei para que. Você acaba não usando. E somos muito consumistas. Muito, muito. É problemático. Logo, sapato e bolsa. Então, eu acho que, não sei, 80% das mulheres gostam de sapato e bolsa. Tem uns que nem gostam muito de comprar roupa, mas sapato e bolsa gostam. E para que a nossa matéria fique bem completa, nós convidamos a criadora do método Estilo com Propósito, consultora de imagem e estilo pessoal, a Vivian Cardinale. Você comentou que já teve uma fase muito consumista. Como foi essa fase? Como eram suas finanças? Bom, Vivi, essa fase foi pesada, eu diria, né? Era um sentimento de euforia e estresse ao mesmo tempo, porque eu fui compradora compulsiva. Então, se tem uma coisa que eu não estava no momento da compra, era consciente daquela compra que eu estava fazendo. Só que era muito momentâneo, né? Aquela felicidade, ai, uma compra nova, que vinha por conta de vários motivos. Ai, eu mereço. Ai, a gente acha, né? Desculpa para comprar. Só que depois, quando eu ia olhar de verdade aquilo, pagar a fatura do cartão, né? Era um super estresse. E você passou por uma grande mudança nesse sentido, né? Como foi? Foi uma construção. Eu acho que é essa que é a resposta. Eu tive a primeira consciência disso em 2011, quando eu fiz a minha primeira formação em consultoria de imagem e estilo pessoal. Onde eu fui... Eu me deparei com um tipo de metodologia que incentivava a gente a fazer parcerias com lojas para incentivar os clientes a comprar mais. E algo que, às vezes, a pessoa não precisava. Então, isso me... Isso mexeu comigo, né? Como é que eu ia incentivar as pessoas a comprarem, sendo que eu não tinha direito na minha cabeça o que era esse sentimento da compra? Era uma coisa que me... Me assombrava. Então, isso me deu um clique e eu comecei a estudar sobre compulsão. Ah, um passo legal que eu posso até falar para quem está vendo a gente é... Em 2003, eu fiz um teste. Eu vivi com 18 peças. Aí, sim, essas 18 peças contando sapato, acessório e tudo. E eu vivi muito bem por 10 dias com elas. Então, ou seja, é possível ter menos. Olha, eu posso te falar que eu tirei mais de mil peças do meu guarda-roupa. Sendo... Entre roupas e sapatos. Se eu fosse chutar um número, assim, aproximado de sapatos, certamente eu tinha quase 100 pares de sapatos. Hoje eu tenho 12 contando com treinos de corrida. Hoje eu consigo pensar cada compra e investir também o meu tempo em cada compra que eu faço. E de qualquer coisa, não é só de sapato. Eu jamais vou num shopping ou vou numa loja porque está em liquidação. Primeiro, sem precisar de alguma coisa. E segundo, sem tempo para pensar, para avaliar muito bem cada compra. Eu não compro nada por impulso. Invisto tanto tempo no meu processo de compra como eu invisto no meu planejamento financeiro. Então, eu acho que é utópico achar que uma boa compra é feita por impulso. Eu passei a ver o caro e o barato de uma outra forma. Então, será mesmo que um sapato mais caro de 600 reais não valeria mais a pena do que aquele monte que você tem que foi muito mais barato, vai durar muito menos e vai te servir muito menos? É um exemplo simples. Eu não uso sapato que me machuca. Eu pesquiso antes se aquela loja tem uma cadeia fair, se ela faz bem para a natureza, se ela faz bem para as pessoas que estão trabalhando ali. Então, assim, é mais trabalhoso. É, mas a minha euforia pela compra não existe mais, mas a minha satisfação com aquela compra e com quanto aquela coisa, vamos colocar assim, né? Seja o sapato, estou falando do sapato, mas assim, seja qualquer coisa, vai me servir da maneira que eu quero. Então, é outra relação. É uma relação de construção também com essa compra e não uma relação de impulso com essa compra. Você olhar as peças de roupa ou sapatos como binários, isso é para isso. Não existe. Então, assim, hoje eu estou aqui usando com você um sapato que eu fui numa festa de 15 anos sexta-feira. E que ele tem outras funções na minha vida, não só uma festa de 15 anos ou um casamento e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente quer ter menos, quando a gente se planeja para isso, as coisas têm que nos servir para mais ocasiões. Eu repensei tudo. A minha felicidade está absolutamente maior. Eu não perco mais meu sono por causa de dinheiro. Enfim, eu acho que tudo mudou, na verdade. A minha felicidade agora está em tudo porque mudou tudo. Minha relação com as coisas, minha relação com o dinheiro, minha relação com as pessoas. Mudou tudo. Pudemos perceber, tanto na pesquisa online quanto na pesquisa de rua, que as mulheres compram muito mais sapatos do que precisam. É verdade que escolher investimentos é muito mais difícil do que escolher um sapato. E o que acontece é que muitas pessoas, como nós vimos na entrevista também, comentam que têm medo de investir, não sabem como escolher os bons investimentos, Enquanto que para escolher um sapato, para comprar um sapato, é muito fácil. Sem contar a emoção que envolve no momento da compra. Um dado muito interessante em relação à pesquisa, é que 65% das mulheres que responderam a pesquisa online têm investimentos. Só que 75% não sabem onde investir. E isso é um ponto muito importante. E a outra questão também muito crítica que surgiu na pesquisa, é que 63% das mulheres não estão investindo o necessário que elas precisam para o longo prazo, para garantir a sua segurança, para realizar os sonhos que elas tanto desejam. Eu ajudo as mulheres a traçarem estratégias financeiras para a sua vida, para que elas possam ter uma vida mais feliz, mais equilibrada, mais plena. Conte comigo para te trazer conteúdos para que possa enriquecer a sua vida. Muito obrigada.